Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou mostrar mais uma feature bem interessante aqui do Canva, quem não conhece Canva é o software, vamos dizer assim, que eu utilizo para melhorar, para facilitar, para deixar as capas dos meus vídeos mais bonitas e aqui ó, eu peguei um frame do vídeo que eu gravei, que foi um shorts no YouTube e quero colocar essa imagem aqui certo? Então, como a gente vai fazer? A gente pega a imagem, porque esse aqui é do tamanho de uma thumbnail do YouTube aqui ó, eu vim substituir plano de fundo, ah, mas eu queria tirar essa parte aqui ó, como é que a gente vai fazer? Tem essa ferramenta aqui de zoom, ó, vocês estão vendo? Então, você pode colocar o zoom muito maior, ó, você pode conseguir editar e fazer as informações muito grandes mas pode ser muito pequeno, ó, como é que a gente vai fazer para criar thumbnail? A gente vai clicar duas vezes aqui ó, tá os quatro pontos a gente vai vir aqui ó, a gente vai estar ocupando, vocês podem ver que aqui ó, tem uma imagem com um tipo de um blur de uma imagem aqui ó, e tem essa parte que está mais viva, que é o que cabe na parte, então vou aumentar aqui ó vou aumentar, eu tinha muito problema antes, porque eu não sabia usar essa imagem do zoom, ó, agora eu vim aqui ó vou ter que puxar um pouco mais pra cá olha lá, eu consigo trabalhar e fazer uma, ó, aqui ó terminei isso aqui ó, ocupei toda a parte bonitinha assim você tá com fundo meio sims aqui, né vem aqui, pronto olha só, eu criei agora eu vou aumentar aqui pra ver detalhes, ó opa 10% alguma coisa próximo de 50% é algo que eu acho interessante, ó eu consigo ver posso clicar duas vezes, eu posso mexer aqui ó opa, não muito olha lá, eu coloquei esse essas duas linhas aqui, né vertical e horizontal pra eu ter mais ou menos ideia como é que tá sendo definido aí tá pronto pronto, ó aí o que eu vou fazer? eu vou vir aqui baixar escolher a página que eu quero, que é a número 1 e vim aqui, ó pronto pronto, foi baixado aí eu posso colocar lá na nas capas do de vídeos personalizadas do vídeo que eu quero incluir esse eu achei muito interessante a parte do zoom ajuda demais, ó se você quiser um detalhe muito grande olha olha o nível de detalhe até dá uma desfocada, ó eu gostei demais e também, ó eu tenho usado isso pra todas as minhas thumbnails, ó eu tenho thumbnails preparados pra todos os por enquanto, no dia que eu tô gravando eu tenho 65 assuntos que eu falo no meu canal, ó tenho todas as thumbnails todas prontinhas do tamanho certo olha fantástico bom, se você gostou dessa dica dê like ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo pra vocês e é isso mais uma dica do canva, achei bem legal e vai me ajudar bastante a fazer as thumbnails do meu canal com muito mais facilidade do que eu fazia antes perfeito? valeu pessoal até o próximo vídeo fui! tchau tchau